E jogos de PS4 pelo melhor preço, segurança e procedência você encontra na Ivan Games. Links na descrição. Fala aí pessoal, beleza? Colusti volta com vocês aqui hoje para mais um vídeo. E galera que sexta-feira é essa aqui. Mal acordei e já me deparei com uma notícia muito bombástica, pelo menos para nós fãs de The Witcher. Pois a CD Projekt Red, que é a empresa que fez The Witcher 3, anunciou hoje que está trabalhando em mais um novo RPG AAA. Ou seja, teremos um grande investimento nesse game focado na história single player. E também foi dito que esse jogo será lançado entre 2018 e 2021. Então pessoal, agora a CD está fazendo dois jogos, Cyberpunk 2000, E77 e esse novo RPG que até então é desconhecido. A CD recentemente, essa semana mais precisamente, ela abriu um novo estúdio de desenvolvimento dos games. E nessa matéria ela disse também que quer abrir mais estúdios para expandir as suas ações e assim conseguir fazer mais jogos. Então pessoal, com essa notícia, muitas possibilidades estão abertas. Não dá para saber se é um The Witcher novo, se é um The Witcher 4, um spin-off de The Witcher, se é uma nova franquia, que até então a gente não sabe o que é. Então realmente é muito complicado de arriscar aqui, de dar algum palpite. Eu achei até que eles iriam esperar um tempo, que eles iriam lançar Cyberpunk 2077, para depois fazer algum anúncio, mas não. E está aí o anúncio de um novo RPG saindo feito pela CD. E deve ser, bom, não sei, pode ser que seja uma nova IP. E se realmente o pessoal for uma nova IP, eu acho que as chances de nós termos um novo The Witcher estão cada vez menores. Mas esse anúncio pode nos dar um pouquinho de esperança, porque sim, pode ser um novo The Witcher que está sendo feito pela CD. Por que não? É uma empresa, aliás, é uma empresa não. É uma franquia bem consolidada, que eles sabem que se eles fizerem algo novo, eles vão ganhar dinheiro. Então, em breve vou trazer um vídeo contando possibilidades do que nós podemos ter nesse novo RPG. E, claro, qualquer informação referente a isso, vou trazer para o canal para vocês ficarem informados, beleza? Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe aí embaixo o seu gostei, que é muito importante para o crescimento do canal. E caso você tenha gostado e ainda não está aqui, se inscreve aí, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, valeu, falou e sia! Tchau, tchau!